Fala aí pessoal, tudo legal de melhor aqui, ou DM para os mais chegados no canal E vamos diretamente para uma aula no início desse vídeo aqui, mano, já vou até... Oh, oh, escravo, oh meu Deus, só errei, toma, chega aí escravo, me leve até a minha aula, por favor, muito obrigado Ah, só tá piorando, só tá piorando, ah, essa aqui é a última aula, eu acho Um desenho no banheiro, é, uma rola, bem grande, né, só se for, tá, vamos lá então, vamos começar, a gente só tem três canetinhas O que é isso aqui, gente, uma agulhete ali tá bem louco, ó, eu já vou puxar pra cá Como é que eu morri? Ah, borrachinha vermelha, eu tinha esquecido esse detalhe Ah, essa borracha também pega assim, ah, beleza, não sabia Eita, ok, começa pegando pedacinhos pequenos, a gente vem aqui e engole com esse pedacinho aqui Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, antes que aquela ali encontre a gente Comi umas três ali, hein, comi umas três ali, hein, ó, eita O bagulho explode Tudo bem, tudo bem, eu aceito falhar na aula de artes quando o bagulho explode e voa em mim Eu não ia saber disso aí, joão, que loucura, deixa eu ver aqui se eu consigo beber água, quero beber água É mágoa aí, Jimmy, ótimo, agora bate no gordinho É nóis, vovô adorando o gordinho não é nada demais, sai daqui, tiozão Mano, aquele fortão, ele tá sempre lhe pedindo ajuda de alguma coisa, esse cara eu acho que Que ele não sabe fazer as coisas sozinho não, tá ligado? Ele precisa me ajudar urgentemente Ele não vai sair dali nunca mais Ô moça, 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 vocês já sabem, né? Não, não é você não, tá louco? Essa aqui Eu tava gordinha achando que era pra ela, mano Aê, a ruivinha que eu sempre quero, né, irmão? Boa, boa Sou sweet o caralho Aqui, meu Deus, aê, boa O Jimmy quer pegar todas as três, véi, eu quero dar chocolate pra uma, dar beijo na outra e dar beijo na... Tu quer homenagem agora Só se for, né, uma suruba Ô, mano, deu pra ver a calcinha dela, bate aí, véi Ai, quase deu pra ver Quase deu pra ver Quase deu pra ver, peraí, peraí, vai de novo, de novo, de novo Vai de novo Vai Agora eu vou ver, agora eu vou ver, ó Agora eu tô preparado Vai Vai, sai da frente Ô, eu vi Eu vi Vocês também, vocês também viram, tá ligado? Vocês também viram Eu tô ligado Eu queria muito colocar esse negócio como uma thumbnail assim no vídeo, tá ligado? Mas pena que eu não posso, não posso E se sua mãe estiver aí perto, já sabe, né, já sabe Cadê o fone de ouvido? Tá esquecendo o fone de ouvido Vacilação demais se esquecer o fone de ouvido Tá, cadê? Essa merda de missão, eu tô procurando ela desde o vídeo passado E eu não achei Aí daí eu fiquei indo pras, pras aulas E acabei esquecendo da missão e tá aqui o fone de ouvido pra missão Mas vamos lá Ó, a ruivinha ali já tava A ruivinha me vê, mano O coração já dispara, tá ligado? Ó lá, outra aula aqui pra gente Eu acho que Eu não tô ligando de ficar fazendo aula Porque a gente parece que tá bem no fim do jogo Então a gente fazendo aula, a gente vai melhorar as coisas Por exemplo, agora o ginásio E eu vou aprender uma parada que vocês me deram a dica Que agora deve ser a missão do ginásio, né? Ou a aula do ginásio, né? Vamos ver Agora deve ser queimadinha Ô merda, onde é que é esse bagulho, velho? A aula do demônio Como eu nunca venho pra aula, eu sempre vou comer os escravos Então eu acho meio Pode mico Legal A aula do ginásio, vamos lá Vim pro vestuário aqui Dodgeball Tá, mano, já tá ficando clichê Já só falo Você sempre fala a mesma coisa Você sempre fala a mesma coisa Prefiro te atrapalhar no meio da fala E eu falar por cima de você E todo mundo ficar puto comigo Do que ficar escutando você falar a mesma merda, seu bosta Seu tobogã de mosquito Tá, vamos lá, hein Seguinte Primeira coisa, eu vou pegar a bola E vou pedir ajuda aqui dos meus universitários Como é que pede ajuda? Ask? Não, não é ask, não Ai, joga, joga Joga Ô, peguei Bem na cara Vocês falaram que tem um botão que pula, mano Botão é esse aí que pula Peguei mais um Boa, boa, boa Ó, vou ficar apertando direito aqui pra ver se tem ajuda Ó, vamos lá Se algum deles pode me matar na frente, sei lá, tá ligado Vocês falaram isso, tem como pular e pegar Ih, mano, tu não vai jogar mais não, tio? Ué O cara não vai jogar não? Ah, a bola passou pra gente Que loucura, mano Vai, vai, joga Ô, bem na cara, véi, ganhamos Nossa, foi muito fácil aqui Nossa, eu cuspi Que nojo O jogo meio que bugou, tá ligado? Vamos lá, vou pegar a bola Eu vou tacar na cara dele já, toma Falou, otário Ó, vou tacar bem aqui na frentinha, ó Porque daí já quica e já volta pra gente Boa Vocês falaram que tem um botão que pula, véi? Qual botão que pula? Ah, sim Que foda Mano, o nerdzinho é poderoso, tiozão Ah, nice Eu queria ter aprendido alguma coisa Será que a gente vai ganhar alguma coisa? Bora ver Ô, agora você tem mais precisão com suas armas Mano, isso aqui que a gente tá precisando, véi Toda vez eu errava aquele tiro de De bagulho lá do bagulho louco, mano Será que eu consigo pegar essa gostosinha aqui, véi? Oh, ela falou nice hat Ela gostou do meu chapéu Você vai gostar de outras coisas também, queridinha Oh, yeah Tá, agora eu só quero saber onde é que tem mais flores Que eu tô precisando, sabe? Como eu não consegui a aula de arte Se eu tivesse conseguido, eu vou limpar a minha filha de vocês Se eu tivesse conseguido, provavelmente eu não precisaria mais desse tipo de coisa Será que a ruivinha eu consigo pegar ela sempre? Como se eu sempre tivesse Mano, eu não quero papo contigo, irmão Tu veio até aqui pra me empurrar, véi Tu sabe o que tu apanha pra mim, tiozão Nossa, eu derrubei os dois com uma porrada só, véi Que loucura Que loucura Eu tô um monstro, véi Eu tô um monstro Tá, vou entrar logo aqui que eu vou fazer essa aula daqui Já que a aula lá da puta que pariu Eu não cheguei não até agora Então eu tô cagando foda-se pra ela Cheguei, tiozão Pum Eita, eita, fui pego Ah, não, velho Eu não queria ter sido pego, mano Ah, eu vou ter prenda agora, não vou? Não, vou não, vou não Easy Tá, pelo menos eu já vim direto pra aula Que é aqui pertinho Vamos entrar aqui na aula Pra você, senhorita Phillips Jimmy Você me interrompeu Oh, desculpa Não se preocupe Então pra que você reclama? Pode ver? Claro Seja uma rola Não é uma rola Eu acho que eu finalmente percebi a essência do que significa ser uma banana Eu realmente sinto que meu trabalho está indo para a frente Ah, aqui é a coisa A arte me perdeu Eu sempre fico mais com a música Você sabe? A pensar em uma outra Isso realmente faz a sua obra glória Ah, como você quer? Perfume Minha peça de perna Minha peça de perna Minha peça de perna Não é muito Eu tenho que olhar o meu melhor Amanhã Amanhã Uau Claro É isso legal? Claro É legal O que você pode dizer Agora, vá lá, meu querido Certo Isso vai dar merda Isso vai dar merda Quem é aquele cara que está ali atrás Pega as coisas da senhorita Philips Tudo bem, senhorita Philips Eu irei te ajudar Só que antes de tudo Eu vou lá buscar a minha bikezinha Só que eu acho que eu vou de bike Ou eu vou de motinha, velho Eu estou com muito medo de uma polícia me pegar Só por causa do capacete, mano Porque eu não estou afim de ir atrás de capacete Então, eu vou pegar a minha motinha E eu me contradiço, né Porque eu falei uma coisa Depois eu falei outra Porque eu falei que eu Eu convenci vocês que eu não ia pegar o bagulho Daí eu fui lá e peguei Tem um cara me seguindo Eu já imaginava isso Isso é um bundão, cara Isso é um bundão, cara Isso é um bundão Sabe o seu bumbum? Ele é muito grande Quando eu vim pra cá Tem outra parada pra ir lá atrás Vai ser difícil essa missão, hein Porque a gente vai ter que ir lá E depois voltar aqui E vai ser difícil essa parada, hein Vai ser difícil Sai da frente, pessoal Eu estou... Eu estou louco Tá, vamos lá Aqui O cara está putinho comigo Mano, eu vou quebrar tua cara, tiozão Fica esperto, não Pô, quebrei o bagulho Que nem era pra quebrar, anyway O cara foi pego pela polícia Ah, que loucura Ah, esse foi muito bom, velho Ele ainda mais esqueceu a bike dele aqui Tá, é nóis O cara vai ficar me tacando o negócio ali, anyway Não sei porque esse cara está me batendo ainda Estou cagando e andando Vocês falaram que liberou também uma barbearia agora Pra gente fazer a barba Mano, eu não estou muito afim de mudar o Jimmy Porque o nosso Jimmy está muito foda, entendeu Eu gostei do Jimmy assim Galerinha, vocês continuarem mexendo no saco assim Eu juro que eu vou quebrar todos vocês na porrada Eu estou falando sério Porque vocês sabem que eu consigo, né Eu já estou com moral na escola aqui Eu já estou com super poderes, mano Daqui a pouquinho eu vou virar o velhinho lá Que era um alien, mano Vai vendo Então fique esperto comigo Eu não estou muito feliz hoje, não Tá, eu vou pegar esse caminhozinho daqui Que isso aqui é um caminho? Pelo amor de Deus, onde é que eu estou indo? Me fala que tem uma ponte aqui Eita, o cara passou o retorno ali Falou, tiozão Falou, tiozão Tá, a bike dele não é mais rápida do que a minha motinha, né Agora eu só preciso Eu já tenho decorado esse mapa, velho Eu sou muito burro, mano Vou passar aqui nessa pontezinha Pelo menos deu certo, mano Peguei essa pontezinha aqui Eu acho que já vou sair lá direto Eu estou sem capacete Mas eu tenho um chapéu muito style Que as meninas piram, então É, polícia Será que tem como buzinar? Não, não tem Tentando buzinar igual um retardado aqui É, vida triste Vida triste Cara, uma coisa que eu amo no bully, velho As músicas do bully não tem direito toral, mano Quer dizer, não mais, né Por ser mais antigo Agora as músicas eu deixo a fãs, velho Altos vídeos meus lá já estão com direito toral em cima Aí daí eu vou lá e tenho que tirar o som Tá ali, ó Aí, vestido vermelho Vestido vermelho Vestido vermelho Cês sabem o que que é que tá sendo vestido vermelho Eita, peguei uma bike, mano O que eu tô fazendo de bike, velho Ó, galera Por que que tá roubando minha moto aí, tiozão? Tá bem louco Galera, eu não quero Eu não quero treta, tá bom Só quero pegar minha moto vazada aqui Porque tem tempo E eu tô cagando pra vocês Literalmente, tô cagando Porque eles são muito fracos, velho Tô batendo desde aquela hora lá Com o ovo, mano Cês perderam moral Desde quando, no momento Que vocês tão tacando o ovo, velho Seus, pelo menos, batata Os nerds, eles tacam batata Com uma arma de batata Que dá dano pra batata Entendeu? Então é coisa pra caramba Diferente desses carinha aí Tavam lá dando além Todo mundo aqui Tava dirigindo com a mão na rola Ô, com a mão no pé Então daí Por isso que eu tava dirigindo mal Tudo bem, vamo lá Pra cá Beleza, a tiazinha já tá esperando a gente ali Missão dada, missão cumprida Deixa eu ver o que aconteceu Here you go Oh, Jimmy What took you so long? O que aconteceu? Thanks No problem Oh, man I can't believe this My first time with a teacher Oh, man This is gonna be great Hey Jimmy What are you doing here? Nothing What are you doing here? Ah Well, it's a little awkward But since you've been such a good friend to me Miss Phillips She's asked me Me Of all people She Can you believe? She's asked me on a date Wait She asked you? I think you're mistaken Uh, what? Yeah I mean, I think there's been some sort of mistake You sure you haven't been hit in the bottle again? No I mean Yes I am sure Well, okay then Hitting the bottle Lionel You came You look great So do you, Deirdre Thank you Wait What? Jimmy What are you still doing here? Uh, what do you mean? This boy is an angel He's been magnificent Uh-huh And he is so cute Cute Nice Come on, Lionel Let's go Bye, Jimmy Jimmy Jimmy, you should get back to school Wait, Miss Phillips Ah, man Eu não tô botando fé que o Jimmy achou que era pra ele, véi A gente ganhou mais cinquentão, véi Oh, os professores ganham muito bem na escola, mano Meu Deus do céu, cara Eu também quero ser professor sim, véi Porra, vamos pra mais uma missão agora Bora Manda bala Fuga De Galloway Hey Miss Phillips Hey, Jimmy So, what really happened to Mr. Galloway? Where did he go? It's a sad story, but Sometimes when grown-ups get upset, they respond in the wrong ways And, well, small problems get bigger And that's really the thing about being an adult Miss, I'm not five My mom's been married five times and I've been expelled from seven schools Yeah He's a drunk Stupid man couldn't control himself Damn him I love him But that wretched ogre Hattrick Guilt tripped him into committing himself into the asylum to get dried out If only someone could get in there and tell him to get out I'll take care of him Why don't you go? Because that loveless scumbag Hattrick told him not to let me in Said I was a bad influence Don't you worry, miss I'll get him out Okay Meet me near the asylum tonight I'll be there And Jimmy? Yes, miss Phillips? It's miss, not miss Oh, right Ah, ah, ah Mostra-loss of the observatory Okay I don't understand very well Sério Hattrick, Galloway, Galloway, Hattrick Hattrick, Galloway, Galloway, Hattrick Galloway Hattrick Hattrick is the guy who doesn't like Galloway Galloway is the boom Okay I'm going to get out I'm going to get out now Sério My God Okay, I'm going to get out So I'm going to get out of this A merda dessa escola, cara Como é que até agora eu não conheço A merda da escola, velho Eu vou sair por ali por fora Acho que vai ser melhor Acho que por aqui tem uma saídinha Não tem uma saídinha por aqui? Me fala que tem uma saídinha por aqui Eita Maluco, isso aí foi mole Muito triple bye-bye-bunch Carpado, turnado Motherfucker, shit, bitch Vamos ir por aqui, ó Quero saber que por aqui ia ter um Um caminho Só que esse caminho aqui é uma merda Pra andar de skate, né Yeah, yeah, yeah É uma merda Tá, vou ir correndo mesmo, normal Tá, vou ir por aqui Eu fiquei bem bugado nessa missão agora Porque basicamente Sei lá, velho Eu buguei Sinceramente eu buguei Eita, caí Ah, aqui é o mesmo objetivo Beleza Porque um deles quer sair Só que a mulher A mulher, ela demanda de louco, né Ela fala, tipo Eu não gosto dele Porque ele é um bem bom E eu o amo Aí ela ficou meio bugada Eu buguei com ela bugada Ah, foda-se Eu vou descobrir agora O que vai acontecer Parar de falar disso, né Daqui a pouquinho Vocês já estão, tipo Fudando nos comentários Não, Demi, era isso aqui O que aconteceu e tal E eu tô aqui, tipo Já descobri Porque provavelmente Quando eu passar esse vídeo Que eu já descobri, né Tudo bem Vamos lá Essa mulher fala muito bonito, né Porque ela é tipo Uma professora de inglês, né Dela falar tudo certinho Tipo Thank you so much Desculpa A hora de visitas acabou Tá, o que eu tenho que fazer mesmo? Vim por aqui É, eu acho que eu vou ter que fazer algo escondido Não é mesmo? Eu acho muito legal isso Pra dar essa missão aqui Tem cara ser daquelas bem difíceis Então bora tomar cuidado Bora de jeitinho Bora com cuidadinho Subir na árvore Já saquei Sobe Vamos lá, senhor Jimmy Enquanto eu subo nessa árvore aqui Você já pode deixar o seu like no vídeo, hein Vamos lá Ah, eu subo aqui e desço Né Aqui, ó Desce, time Desce, time Desce, time Desce O que é isso daí, doidão? O que é isso daí, doidão? Destruir uma fonte de alimentação Da história Antes que eu vejo Ok, já saquei Bom, como é que eu vou destruir essa fonte de alimentação? O doidinho ele tá aqui do meu lado Meu parceiro Bom, acho que é simplesmente a gente destruir aquela Aquela Não, a gente tem que chegar lá, mano Vixe, mano Fodeu, hein Eita, as missõezinhas estão ficando dificinhas Vamos lá, dar uma corridinha pra cá Dar uma corridinha bem de leves Livre de leves solto Eu não sei muito bem se a gente tem que ir lá Ou se pode só dar um tiro lá e quebrar tudo Eita, esse carinha aqui vai me ver Tá, ok, ele não me viu Acho que como tá meio escuro Eita Esqueci que o pescoço dele vira Ah, filho da mãe Tu me expulsa, velho Vou ter que fazer Pois é, caras Eu fracassei a missão Porque eu simplesmente pulei Quando eu caí lá dentro Apareceu, tipo Você fracassou Você tem que tentar ser sigilogo Ainda tava errado o bagulho E o fato é que eu não sei porquê Porque eu simplesmente entrei lá e pulei Quando eu caí já Fracassou de cara Então Mano, o que que esse cara tá fazendo com o rodo aqui, tiozão? Oh, é um adulto Eita Achei que era bom um aluno, tá ligado Pagando uma prenda do bagulho Falou, falou pra vocês aí Falou pra vocês aí Galera, galera Para de me seguir aí, galera Eu tô só querendo fazer a missão ali, velho Sério, pô Na realzinha que eu vou fazer uma Uma aula, cara Uma aula tá mais importante Ah, se for aula de... Deixa eu ver de que aula é Biologia Opa, de biologia eu quero, vai Me leva lá Me leva na aula Porque é mais importante Isso aqui é a gente ir lá Cara, o bagulho tá longe pra caramba E eu botei com essa missão demorada Então é melhor a gente deixar o próximo vídeo, velho Porque... Oh, missãozinha Já vi já que vai ser difícil pra caramba Vai ser aquelas missões assim Que vai ser um vídeo quase inteiro Só pra ela Beleza, vamos lá Eita A gente vai matar um pombo dessa vez, velho Ô, louco Quer dizer, matar não, né Porque matar ele já tá morto Mas tudo bem Vou colocar os bagulhinhos aqui Agora a gente vai ter que cortar aqui Ok Esse aqui é uma das aulas de linhas mais fáceis que tem, né Deixa eu abrir aqui agora Agora aqui embaixo também Ih, tem que pegar isso aqui? Ah, beleza Pega Abre pra cá Tá Cada um pra um lado Bonito Dá um zoom aqui Não tem que dar zoom, não? Ah, tem que ir Claro Tô querendo saber mais que o jogo, tá vendo? Usar louco pro coração Beleza Quase sempre é o coração primeiro, né Acho que é já pra matar o bi de vez Como se já não tivesse morto, né Aqui primeiro, beleza Vamos pegar o bichinho e tacar pra cá Vamos a gente vir aqui E usar lupa Pega esse treco aqui que eu não sei o que é isso também Que eu não tô lendo Não tem tempo de ler Não tem tempo de ler Tem que saber fazer tudo na Amarra mesmo Que beleza Pega, pega Pega Joga pra lá Joga Pega Aê Meu Deus, a gente cortou isso aí tudo Maluco do céu Eita, esse aqui a gente vai cortar o bagulho no meio Aí Corteu o bagulhinho no meio Aqui Ah, não é a pinça? Ah, entendi Tem que pegar cada Consegui Nossa, que Que loucura Tinha que pegar cada pedacinho Tava levando O bagulho não tava indo Eu fiquei meio bugado Tipo Rompa alienígena Desbloqueado Que loucura Até alienígena mesmo Não é jogo, véi O cara lá já foi levado Por alienígena E agora realmente É a prova viva De que alienígenas existem Bom pessoal, acho que esse vídeo vai ficando por aqui No próximo vídeo então a gente se encontra Ou será que eu devo fazer Na real Que eu acho que eu vou fazer sim aquela missão Eu acho que eu vou fazer sim aquela missão Vou fazer essa missão Eu vou fazer essa missão nesse vídeo ainda Sabe por quê? Eu não sei o motivo Eu acho que é pelo fato de eu não saber qual o tamanho desse vídeo Esse vídeo É fucking gigantesco Mas Tudo bem Tudo bem Bom pessoal, então Olha só Eu já comecei a missão aqui Só faltei lá no xizinho Só que eu só vou fazer essa missão aqui no próximo vídeo Beleza? Porque acredito que esse vídeo aqui já esteja Longo demais E eu Não posso prosseguir, ok? Então no próximo vídeo a gente se encontra Não perca o próximo vídeo Pra você ver essa missão Como é que é Porque nem eu sei Se eu fizer ela rápido Vai ter mais missão Mais aulas Então meu estilo de vídeo sempre Espero muito que vocês estejam gostando Dessa série aqui nesse estilo, tá? E no próximo vídeo então A gente se encontra, beleza? Não esquece de deixar o seu like aí Comente aí nos Deixa aí nos comentários também Seu comentário Porque o comentário Os comentários é feito pra ler os comentários Porque se não fosse comentários Não teria comentários Então é isso Valeu, falou, tá pra si Tchau, tchau E eu Fui